Oi gente, hoje eu não vou aparecer, mas eu trouxe uma peça pra vocês maravilhinda, ó Um suplá com formato de flor, que você pode fazer também um jogo americano Olha como é lindo! Nesse vídeo eu ensino você a fazer o molde e qualquer tamanho Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Bem, e agora vamos deixar de conversa e vamos fazer! Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um suplá com formato de uma flor Olha como é maravilhindo! Bem, aqui eu tô usando a medida de 42 por 42, mas você pode fazer qualquer tamanho, tá? O certo é você usar um quadrado Aí, aqui, ó, foi o que eu fiz Aqui na minha fita eu coloquei o ilhóis aqui, ó Tá vendo aqui? Que isso vai me servir de compasso Primeiro eu vou fazer um círculo O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui 21 e ponho aqui, ó Eu ponho esse alfinetezinho aqui no meio, ó, achei o meio Ponho aqui e aqui eu vou formar um círculo, tá? Aqui, ó, com esse furinho aqui é como se fosse um compasso Isso aqui você pode usar pra qualquer coisa, tá? Eu vou centralizar aqui, ó E vou fazer um círculo Prontinho! Formei um círculo Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó E vou recortar Ó, recortei o círculo e chegou nesse resultado aqui, ó Gente, pode ser qualquer tamanho, tá? Deixa eu só... Agora, vou dobrar aqui, ó No meio E vou dobrar novamente, ó Esse aqui vai ser o molde que você vai fazer aí, tá? Aqui, cá E agora, eu vou usar um quarto desse círculo Ó, vou pegar aqui, ó Ó, essa parte aqui eu vou separar E essa aqui vai ser o meu molde das pétalas, tá? Aqui, ó Eu vou dobrar aqui no meio mais uma vez Tá vendo aqui? Ó Dobrei aqui no meio Aí, aqui, eu vou recortar Você vai fazer esse mesmo procedimento, tá? Esse mesmo procedimento Esse mesmo procedimento pra ser as pétalas Que é essa medida aqui, ó Aí, agora, como é que você vai fazer essa parte? Aqui, você pode usar como base um CD Põe aqui assim, ó E vou riscar Mas pode ser qualquer parte aqui arredondada, tá? Que você tem aí Ó Aí você põe aqui o CD E aqui eu vou riscar Mas se você não tiver o CD Você pode colocar qualquer coisa arredondada aqui, tá? Essa parte aqui Aí você vai pegar aqui assim, ó E vai servir como base também aqui, ó Tá? Ó Você pega aqui o meio do CD E faz essa parte aqui arredondada, ó Aí, ó Daqui pra cá tem 6 centímetros Aí, aqui, eu vou recortar aqui assim, ó E esse aqui é meu molde Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar 8 partes Ó 8 partes Ou você pode fazer igual Você pode fazer diferente Aqui eu reaproveitei retalhos, tá? Aí, aqui, ó Eu já recortei 8 vezes Tá? Ó Aí, agora, vamos para o passo seguinte Ó Prontinho, gente Eu fui na máquina Uni todas as partes Isso aqui é fácil de fazer, né? É só unir as partes Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó A manta R2 Ó Põe aqui em cima E vou passar Ajeita bem direitinho, tá? Ó E vou passar Passei Aí, agora, eu vou tirar O excesso dessa manta aqui, ó Passei 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 Fiz isso Aí aqui eu vou pegar meu forro Pode ser qualquer forro, tá? Que eu tô usando esse aqui Mas pode ser um algodão cru Pode ser um pano de saco Não sei Aqui eu tô usando 100% algodão Aí eu vou pegar aqui, ó E vou passar a costura aqui, ó Em toda a volta Direito com direito, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês Prontinho, gente Passei a costura aqui em volta Aí agora eu vou recortar Ó Vou pegar aqui e vou tirar O excesso desse tecido aqui, ó Nessas curvinhas aqui Eu vou dar alguns piques Assim, ó Agora cuidado pra não cortar a linha, tá? Ó Bem aqui, ó Fiz vários piques em toda a volta Aí aqui, ó Aqui no meio, tá? Não do tecido, tá? De forro Do tecido aqui, ó Eu vou pegar Eu vou cortar aqui, ó Fazer um buraquinho aqui na manta No meio, tá? Ó E eu vou virar por esse buraquinho aqui, ó Prontinho, gente Virei Aí aqui eu vou no ferro Vou passar E depois eu vou colocar aqui dentro Essa parte aqui, ó Eu vou fazer isso aqui E mostro pra vocês Gente, virei por aqui, ó Fui no ferro Rebati Todo mundo Chegou aqui, ó E aqui eu cortei esse círculo De 13 por 13 Aqui eu coloquei o termo colante, tá? Você pode colocar um termo colante definitivo Não sei, ó Vou pegar aqui, ó Vou tirar o papel E põe aqui no meio, ó Olha como é fácil De fazer Gente, não esquece de curtir e comentar Se você quer mais vídeos iguais a esse, tá? Aí, aqui, ó Eu vou fazer um caseado Se você não tiver um caseado Você pode fazer um zigue-zague Você pode passar uma costura reta aqui, ó Bem na bordinha Aí, agora, eu vou fazer O caseado aqui E mostro pra vocês Aí, agora, eu vou fazer um caseado bem aqui, ó Vou pegar aqui E vou costurar Prontinho, gente Fiz meu caseado aí E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó Em toda a volta Vou pegar aqui E vou costurar Pego aqui assim, ó Pego aqui, ó Prontinho, gente Tá finalizado o suplá Mas você pode fazer um jogo americano Fica aí, a vontade é só aumentar as medidas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de comentar aqui, tá? Eu também quero fazer um convite a vocês Todos os dias eu estou no meu canal Arte de Paninho Às 19h De segunda a sexta-feira Trazendo um projetinho pra vocês Então é isso Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau